Oi pessoal, tudo bem? Eu tenho falado com vocês ultimamente sobre o meu processo de revisar os conteúdos de medicina de emergência para estar mais preparada para dar os plantões e combater o Covid. E no vídeo de hoje eu vim mostrar a plataforma que eu uso para fazer isso, de onde eu estou estudando, como eu estou revisando e por aí vai. O nome dessa plataforma é Sanaflix e no vídeo de hoje eu vou fazer um review completo sobre essa plataforma que eu estou tão apaixonada, tá bom? Então se você está interessado, vem comigo. Gente, antes de mais nada eu quero dizer para vocês assistirem esse vídeo até o final, porque no final vai ter uma promoção bombástica para você sair aí no lucro, tá bom? Então gente, o Sanaflix é uma plataforma de ensino médico, é voltada para estudantes de medicina desde o ciclo básico até o internato e também para médicos como eu que querem revisar assuntos, né, dar aquela reciclagem nos conteúdos. O Sanaflix é 100% online, mas ele não tem só videoaulas, é muito além das aulas teóricas, né? Então tem questões, tem resumos, tem mapa mental, tem umas partes muito legais de atualidades com artigos, diretrizes, tudo em uma só plataforma. Então é excelente e é muito fácil de acessar os conteúdos, né? Você entra na plataforma e já está tudo bem explicadinho, tudo dividido por áreas, matérias. Isso facilita muito no dia a dia ocorrido, tanto do estudante de medicina quanto do médico. Falar nisso, em correria e tal, uma das coisas que eu mais curto da plataforma é que você consegue acessar de diversos aparelhos. Pode usar pelo computador, pelo celular e dessa forma você consegue acessar todo o conteúdo de uma forma bem rápido e consegue acessar esse conteúdo completo em uma única plataforma, o que é muito, muito útil. Então eles têm diversos cursos, né, como eu falei, cobre a medicina inteira, desde as matérias do ciclo básico ao internato. E eu vou mostrar pra vocês o meu curso, né, favorito que eu tenho estudado mais, que é o de medicina de emergência. Então dentro da plataforma você facilmente consegue acessar os conteúdos e é muito bom como é bem divididinho e bem amplo. Então pra vocês terem uma ideia, eu tô aqui com a plataforma, ó, vou mostrar pra vocês, olha. Tem, tipo, divididinho, sabe, parasito. Tem divididinho por ciclo básico, ciclo químico, internato. E assim, dentro do internato, por exemplo, tem alguns cursos bem interessantes, como eletrocardiograma, terapia intensiva, medicina do trauma, medicina de família e comunidade. Tem antibiótico-terapia, que é super útil, né, é ótimo pra a gente também se reciclar na medicina. Tem habilidades médicas e tem, por exemplo, medicina de emergência, que é o curso que mais me chamou atenção, porque é o que tem mais a ver com o meu momento agora. Então é muito legal que, por exemplo, você tem o assunto e tem várias formas de conteúdo naquele mesmo assunto. Então, por exemplo, parada cardiorrespiratória. Você tem a aula resumo, você tem a aula completa, tem o mapa mental. Então, dependendo do momento que você estiver, até no local que você estiver, por exemplo, se você estiver no hospital e quer dar uma revisada, é muito fácil de acessar e você escolhe o método de ensino, o método de aula que seja mais compatível pra aquele momento. É muito completo, gente. Inclusive, essa parte aqui, ó, de parada cardiorrespiratória, tem o fluxograma, tem as diretrizes. Então, é muito completo mesmo, é ótimo, é perfeito. Não é só pro estudante, é pra todo mundo que tá nesse ambiente médico. E outra coisa que não tem como eu não falar, gente, é o padrão dos professores. Sério, os professores são padrão USP, são excelentes, tem uma didática maravilhosa que te deixa preso nas aulas. Tô falando por experiência própria mesmo, porque eu tô usando a plataforma e eu tô vendo isso. E tudo isso por um preço extremamente acessível. Eles têm essa política, né, a Saná tem essa política de ser acessível para o máximo de pessoas possível. Então, todo o conteúdo da Saná é muito barato. No caso da Saná Flix, por exemplo, o plano mensal, ele sai por R$24,50. Sério, gente, R$24,50 é muito bom. É muito barato, né? Você consegue juntar aí facilmente e tem o acesso à plataforma durante o mês inteiro. Além de que se você fizer o plano semestral, você ganha desconto, né? E se você fizer o plano anual, que é o meu caso, você paga somente R$19,50 por mês. Sério, R$19,50 por mês é muito bom preço. E, assim, os planos, eles não têm diferença no conteúdo, tá? O mensal, o semestral e o anual, você consegue ter acesso à mesma quantidade de conteúdo. É só porque eles dão realmente um desconto para você, se você quiser, ficar mais tempo usando a plataforma, né? O que eu acho mais correto, assim, porque você consegue usar durante todo o ano. Então, assim, eu realmente indico a plataforma para todo mundo. Eu acho que se você é estudante de medicina, vai ajudar muito. Porque a gente sabe que tem professor que é ruim, algumas matérias que a gente tem dificuldade. Tem a facilidade maior em aprender por videoaula do que, muitas vezes, em matéria escrita. Então, é algo muito bom para você complementar a sua graduação, né? Não vai substituir a sua graduação de forma alguma, mas vai complementar de uma forma muito positiva. E é excelente para os médicos, de modo geral, porque, sinceramente, é muito barato e é uma forma muito rápida e direta da gente revisar os conteúdos que você precisar revisar aí na sua prática. E a promoção, né, gente? Tinha que ter uma promoção para os meus seguidores queridos. Eu conversei com a Saná, eles foram super solistas e me deram 15 dias gratuitos para os meus seguidores. Então, se você quer experimentar a plataforma, não quer se comprometer ainda em pagar o valor mensal, o anual, o semestral, você pode, usando o link que eu vou deixar aqui embaixo, ganhar 15 dias gratuitos para experimentar, usar e abusar da plataforma. Eu super indico, gente, vão lá, experimentem. Eu tenho certeza que vocês não vão arrepender, eu tenho certeza que vocês vão querer assinar, porque é realmente de bastante qualidade. Compartilhe o link com seus amigos, né, estudantes de medicina, médicos. Eu não estou ganhando nada diretamente com esse link, mas eu realmente acho que vai ajudar muito vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal e até a próxima. Tchau!